E aí galera, beleza? Se inscreve-se no canal, até não pra assistir mais um vídeo, mano E pra vocês ver se sabe o que, mano Vai ser de Quartidrum, é bom? Na verdade, vai ser de skins de Quartidrum É, a cachorra tá latindo lá As cachorras lá, bom Não se preocupe com esses latrios aí, bom É o seguinte, eu vou ensinar pra vocês como editar A sua skin do Quartidrum, tipo Desenhá-la, tá ligado? Coloca seu nome na roupa E tal, bom, antes de começar a ver Deixa o like e se inscreve No canal, beleza? E comenta ideias de vídeo Que eu parece que eu tô sem ideias, por favor Comenta muita ideia de vídeo, por favor E deixa o like e se inscreve pra falar de novo Bom, bora pro vídeo, bom Eu recom... ó Vocês entram aqui na pré-história E vão escrever o seguinte 3D skin editor para Minecraft Bate um pinto pra lembrar Ou talvez você escreva isso Skin editor 3D para Minecraft Aí você abre Ó, já para Você já vai parar tipo aqui Você já vai parar aqui, né? Bom, depois de você parar aqui Vai ficar só assim, ó Você vai ficar revirando seu bonequinho e tal E aí vocês vão clicar o quê? Nessa caneta aqui, ó Ou, é Ou, nessa bola azul Nessa bola aqui, ó Ó, o lado esquerdo Tem essas opções Aí vocês clicar na primeira Segunda e terceira Você vai na terceira Na terceira opção E você clica nesse segundo opção Aí você vai escolher só a cor Vai escolher essa preta aqui, ó Aí você vai crescer o seu bonequinho, né? Pra ficar mais e melhor Calma aí Aí vocês podem... Calma aí, ó Isso aqui é normal Isso aqui, ó Você coloca no modo de canetinha Tá ligado? Bota no modo de canetinha Você tem como escrever aqui, ó Ah, mas na verdade já tá azul, né? Já tá azul Deixa eu só mudar aqui, mano Aqui tá só azul aqui Colocar esse verde aqui Ó, vai ficar assim Aí você clica aqui, ó Acho que eu vou ter uma coisa aqui Bom, agora você clica na canetinha E vai começar a escrever Aí, mano, ó Calma aí Deixa eu escrever um nome bem top aqui Ah, vamos colocar... Ó É, dá pra fazer qualquer coisa E lembrando, é... O salve de hoje vai para o apelão doido Tá ligado, mano? Ele que comentou salve no meu vídeo E eu falei que ia dar salve pra ele E é isso É, fiquei sentindo sem fazer vídeo aí Por causa disso, mano Então é nóis Já deixei salve pra você Tamo junto Comenta salve também Vou mandar salve E é isso, mano Vocês tem como escrever sua skin Tipo, velho É, vou colocar qualquer coisa aqui, ó Aí você vai botar um coração aqui, ó Muita coisa aí legal E... Em caso de salvar, mano Deixa eu só desenhar uma coisa aqui, ó Qualquer coisa mesmo Tá entendendo? Agora você clica aqui na corzinha de novo Para escolher outra cor, ó Você clica no lapisinho E começa a arriscar Pera aí Eu errei, não é aqui Clica na cor E aí você clica no lapisinho E começa a desenhar Aí pra salvar Você clica Vocês vão lá em cima E tem essas quatro pessoas Lá em cima Aí você clica na primeira E na segunda Vem na segunda opção E clica aqui, ó Salve, tô, galeria Galeria Aí tem um anúncio Aí apareceu um anúncio Aí pronto Vocês vão fazer o seguinte Vocês vêm aqui Não sei qual é Fiz, men Você sai Que eu tô pegando aqui Desculpem Não vai sair de novo, né Aí, ó Vocês cliquem em pesquisa Aí vem aqui, ó Aí vai dizer Eu fiz que aqui A minha é esta Aí aquilo que aqui esteve E pronto Já era, mano Agora, mano Você pode desenhar o que você quiser É porque eu tô aqui, né Com minha skin bem em toque mesmo Ó Esse aqui não vai abrir Porque tá corrompido ele É, vamos Vamos ver esse daqui Não, não é a mesma coisa Mas não sou Porra Fazer o seguinte Eu vou criar uma aqui Agora eu venho aqui a opção Deixa eu desenhar Uma pessoa Aí, mano Olha isso, velho Nossa, vai desenhar direitinho Tá ligado? Ó Você pode desenhar outra coisa também, ó Pode desenhar seu nome aqui Mas com calma Tá ligado? Pode desenhar uma alcinha aqui nele Pode fazer um chapéuzinho Dá like aqui Pra desenhar o olho Tipo, sei lá Do Herobrine e tal E essa já fica por aqui Tamo junto Deixa o like Se inscreve E é nóis Fui Tchau Tchau